Bem pessoal, caso este vídeo seja a continuação do outro jogo anterior que eu tinha feito, eu desliguei a partir de fazer uma coisa E vamos usar o outro jogo de correr das armas, vamos ver se eu faço coro melhor Acabou agora o cassimando Vamos lá Vamos assistir se eu faço coro melhor Oh Oh Vamos 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 Epa Já vai pela arma, co É isso É isso É isso É isso É isso A gente quer mais ajuda A gente quer mais ajuda A gente quer mais ajuda Ai V какая Espauled Vem 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 Vamos Eu vou fazer uma coisa aqui Eu quero ser um baita lá Eu quero ser um baita lá Eu quero ser uma frente Eeeh, foi, 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 foi Não sei se vocês conseguem ouvir Mentilos Mentilhas Que malo Estão a dizer que estamos a fazer o que? Socorro Não aburram, porra Não aburram Estou aqui, não aburram, não aburram Não aburram Não aburram, não aburram 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 Por que só me faltava isto? Na casa? Da cá Não aburram 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 Como é que eu vou matar alguém? O que é isso? 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 Não pode ser. O que é isso? Não, não. Eu pensei que é isso que é isso. Ah, foi isso. O que é isso? 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 Ai, não tem problema. bem só espero que tenham uma boa noite peace